Um, dois, três... Somos democratas, somos os primatas Somos vira-latas, temos pedigree Somos açucata e você aí Somos os piratas, o aranjizupis Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três, quando juntos somos muitos Somos um só, um só Somos comunistas e capitalistas Somos anarquistas, somos o patrão Somos a justiça, somos o ladrão Somos da quadrilha, vida são João Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três, quando juntos somos um só Um só Somos democratas, somos os primatas Somos vira-latas, temos pedigree Somos açucata e você aí Somos os piratas, o aranjizupis Somos todos eles da ralé da realeza Somos um só, um só Um, dois, três, quando juntos somos muitos Somos um só, um só Somos democratas, somos os primatas Somos vira-latas, temos pedigree Somos açucata e você aí Somos os piratas, o aranjizupis Somos os piratas, o aranjizupis Somos um só Um só Somos um só Somos um só Somos um só